Em audiência pública conjunta realizada na Alerje, as comissões de defesa do consumidor e de transportes se reuniram com representantes da FETRANSCARGA e da Sindicarga para discutir a concessão de benefícios fiscais para transportadoras, como a isenção de impostos sobre o licenciamento e na aquisição de veículos. Dentre os problemas apresentados durante a audiência, o presidente da Sindicarga, Silvio Carvalho, citou o roubo de carga como a maior dificuldade enfrentada pelos empresários do ramo, destacando que houve uma queda nos números de casos, mas que ainda são altos. A primeira no setor de carga e logística é o roubo de carga. O Rio de Janeiro está enfrentando uma onda de roubo de carga muito grande, quer dizer, já teve pior, mas ainda não é tolerável, tem diminuído, mas ainda não é tolerável. E essas manchas criminais, elas mudam. Já teve em São Gonçalo, foi para Pedreira, agora está na Austin Luiz, na rodovia Rio Petrópolis. Então a primeira é essa. E a segunda a gente conseguiu, graças ao apoio dessa casa, conseguimos equalizar o ICMS do combustível aqui por essa casa, que era 19 aqui para dentro e 12 em São Paulo, conseguimos equalizar, mas o principal problema de competitividade do transporte hoje é o roubo de carga. Diretor da Fiatranscarga, Donizete Pereira, também falou sobre a falta de segurança e destacou a cobrança de impostos que tornam o Rio de Janeiro menos atrativo financeiramente para as empresas em comparação com outros estados. Hoje nós temos bastante problema com a falta de segurança no estado do Rio de Janeiro, é um fator que influencia muito nas nossas operações. E os outros é isso, equiparar as cobranças de tributo e certas exigências para o setor é igual os estados limitos, igual o estado da federação. Nós não podemos, como empresários, ser mais sobretaxados do que os outros estados. O que acontece? Todos eles chegam no nosso estado com mais poder de competitividade, entendeu? Chegou aqui e levam as nossas cargas, porque o custo no final do ano para ele é menor do que o nosso. A gente já conseguiu muita coisa aqui na casa, conseguimos baixar o ICMS, que era 16% no Rio de Janeiro, os outros estados eram 12%, conseguimos a RioLog, que é um incentivo para a importação do ICMS. E tem outras pautas, né? Essas duas são umas duas pautas, tem mais umas duas ou três aí, que é justamente isso. O estado vai melhorar a arrecadação e o empresário também vai melhorar o ambiente de negócio para ele. O deputado Fábio Silva, presidente da comissão, explicou a evasão fiscal que ocorre no estado com a saída das empresas por conta dos impostos cobrados e apresentou o esboço de um projeto de lei para beneficiar o setor. Então, como foi muito bem dito aqui, existe uma evasão fiscal, mas não existe uma evasão física das empresas. Por exemplo, um guindaste hoje paga IPVA no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo não paga. Então, o que o empresário faz? Compre um guindaste em São Paulo, o Rio de Janeiro deixa de ganhar o ICMS por conta disso. A gente veio ouvir o setor, viemos ouvir os empresários. O que for melhor para o estado do Rio de Janeiro e para a população do nosso estado também, a gente vai trabalhar para estar aprovando aqui na Assembleia Legislativa. Legenda Adriana Zanotto